Fimpianos Ó de lá do Rio Irmã Marta vai fazer um vold aiêêêêê Tá fora? Ah tá fora? Ah tá Pera aí Fala aqui irmã Fala aqui Tá aqui irmã Marta Teio가 vai fazer um voldeado O Carlão é um amigo nosso E aí, mano? Pode fechar Põe a mão no outro vídeo Entendeu? Entendeu? Vamos lá, irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa! Boa! Arran! Boa! Só uma perninha de vento. Eu vou jogar. Tá lá! Aí irmã! Fazendo o voo de trás! Tá aqui o... Tá lá! Tá lá! Levou embora! Levou embora! Tá lá! Olha lá! Ixi! Ixi! A irmã vai morrer! E aí? Irmão aí! O que vai acontecer com a irmã? Vai ficar doida! Como é que é irmão? Como é que é o negócio? Ela vai depois querer tirar onda comigo. Porque ela voou de trás E eu tô morrendo! Beleza! Olha lá, tá lá irmão vindo, olha o pico, irmão Oi irmão, não tá preocupada não, deixa eu ver o oficial, eu fui embora irmão Fui, fui, nossa irmão, até pensei que eu tava preocupada com o mergulhinho lá aqui ó Tchau Uuuu Olha o segmentão Olha a pipa lá ó É um buraquinho ali irmão, viu? E o motor jantão, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto